A vida é uma sequência de fatos. Memórias que podem ou não estar organizadas em nossas mentes. Se eu pudesse, transformaria todas as lembranças em fotos. Fatos, fotos, palavras parecidas, não? Imagens estáticas que despertam sentimentos. Algumas dessas fotos com certeza sairiam claras. Porém outras sairiam borradas e escuras. Algumas só vocês e seus amigos entenderiam. Ah, mas pelo menos essas seriam as mais vergonhosas e seriam engraçadas, com certeza. E sempre haverá uma mais vergonhosa ainda. E sempre que você olhar para elas, você irá rir. Porque você sempre vai se lembrar daquilo. Então considere isso como momentos bons. Algumas fotos sairiam ruins e nós teríamos que substituir por outras. Mas todas elas teriam seu tempo. E construiriam juntas uma história de vida. Pessoas comuns, geralmente metódicas, organizariam tudo em um álbum, sabe? Não, não. Eu não gosto disso, só acho muito normal. Eu gosto das Polaroids, sabe? Elas sim são impressas na hora, sem substituição. Como as nossas simples ações na vida. Eu não organizaria um álbum. Todas elas teriam memórias. E como grandes histórias, eu as compartilharia. E você? O que faria com suas fotos? 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 O que faria com suas fotos?